E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos então às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. Que é o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Olha, além de contar com ótimo papo, você terá simpatia de sobra para atrair paqueras, hein? É, alguém do seu círculo social pode se apaixonar por você e abrir o coração na segunda quinzena. Já no romance, assuntos financeiros, interesses familiares vão ganhar importância, mas não chegarão a afetar o clima de romantismo. Na segunda quinzena, vai rolar alto grau de entrosamento com sua alma gêmea. Você e seu amor estarão mais conectados e vão se entender através do olhar, apenas através do olhar. Que beleza, hein, Arias? Família e amigos. Seu lar estará abastecido de afeto, mas você pode ficar um pouquinho exigente, hein? A partir do dia 19, os laços de carinho vão se fortalecer. Mudanças vão marcar as amizades na segunda quinzena. Trabalho e dinheiro. Melhorar de vida é a sua meta, não é? Então, concentre-se nas oportunidades desse mês, porque o seu tino comercial vai ficar ainda mais afiado com chance de aumentar os seus ganhos. Sucesso com vendas e com serviços terceirizados. E a partir do dia 14, Arias, você pode descobrir alternativas para ganhar dinheiro. Se está desempregada, se está desempregado, haverá também chance de pegar uns bicos, né, com dicas de pessoas amigas. Valeu? Aí, portanto, foi o seu horóscopo para maio, Arias. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti